507, 087 Pior que não Bacalhau? O que é bacalhau? É peixe isso aí? Bacalhau? Uma xerreca menor Que isso, cara Fininho é gay, pô, não é não, Fininho? Ele é Yagi Você é gay, Fininho? Eu não Tu é gay, Fininho, que eu sei, rapaz Você já viu já um brincadinho daquele? Ou não? Estou no X-Vidion, não, Fininho? E aí, espetinho E aí, espetinho Fininho é gay, rapaz Ah, Fininho é Yagi Vem, Fininho, Yagi, vem em mim, Fininho Vou te levar ali pro abate Vem em mim, Fininho Fininho é Yagi, quase chamei de Fininho Vem em mim, vem em mim, Fininho Pode vir, vem, vem, brota Bora, bora, geral, vem em mim, tropa Entra nos carros aí Pega a visão Se tiver muito coxa, vai dar merda, hein Já estou logo avisando Você vai no graé? Sim, vai em qualquer lugar Que tiver vaca Pera aí Fnex, vai no carro Me busca no hospital Que eu vou largar lá o helicóptero Pra o Rian Vai pro hospital Estou indo, Rianzinho Caraca Linda, olha aqui E aí Vamos lá Eu vou dar um carro Algum carro Tem um carro Cadê o 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 carro Cadê Topo do hospital, Rion Wellen. Já tava fumaçando. Aí vai ter que reparar. Vem aqui, Fininho. Você tem? Você tem? Eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Só pra saber se tá. Fininho, me pega aqui embaixo. Fininho, qual foi? Foi em um? Não. É o carro do GG. Vai tomar no cu também, seu... É, eu... Não, pode ir, pode ir. É pilotando, tá, Rion? E aí, Japa? E aí? Tem teaser aí, rapidinho? Tem, porque... Tem pra ir pra onde? Mano, não fala o delegado de repente, não fala o delegado. Cara, tu quer matar o delegado? É, eu tô bem, cara. Cadê o delegado? O delegado tá lá dentro, mano. A Juma. A Juma? Fica aí na visual do delegado, que eu tô indo ali fazer uma... Operação. Pode ser, vai lá. Valeu. Seguinte, Rion, vai pra ADP. O resto da rapaziada... É... Presídio. O que que pega? Vai sair uma VTR em 3 minutos com... Poxa. Leste aí, não. Ó, não me corta. Pera aí, vai ser uma VTR em 3 minutos lá do... Da ADP e vai levar a sentido presídio. A gente precisa abordar esse comboio aí, fechou? Que isso, véi. Então já adianta sentir do presídio aí, vai lá pro Barney lá, tá ligado? Faz o caminho aí que a galera provavelmente vai fazer entre ADP e presídio. Barney é o dinossauro da nossa imaginação. Quando o Barney me vê, ele me dá logo um chupão no meu pintão, que é bem grande do nada. Lá ele. Qual é, Fini? Então tu nunca sentiu o cheiro do bacalhau? Lá ele. Não, Fini? Pior que não. Não? Mas tu tá nessa meta ou, tipo, tu acha que tu é muito novo pra isso? Ah, nem sei também. Ah, mas não, tipo assim, vou te falar. Eu já, tá ligado? Mas, tipo, como? Não gostei muito não, mano. Bota fé? Bota fé? Porque tu não gostou, o que é que tu... É o quê? Porque tu não gostou. Ah, mas eu achei que seria melhor. Olha lá ele. O papo reto. Quando ele vira a vida é pura diversão. Fini me dá uma sugada bem no meio do meu grandão. Ó, vou ficar aqui do lado da DP. Sentindo o raio aí, tá ligado? E pro presídio. Se o carro passar aqui eu já informo vocês. Dois partes que vai ser exato. Você é louco, meu mozão, menor. Também você só pega dragão. Caraca, menor. Vai meter dessa, tropa. Compre meter dessa. Lá ele. Celular caiu. Pega aí, Fini, meu celular. Brinks! Já pegou um celularzinho, tu? Ó, pegou. Rapaz, Fini, tu tá esperto, hein, Fini? Tá, Alisson, vou te falar, não era muito boa, não, menor. Papo reto. Assim... Tá ligado? Dava pra ser melhor, menor. Alô? Ô. Oi. Quem é? É a Koda. Fala, Koda. Parque. Dois a um, mano, eu vou te matar de novo, mano. Tá sendo dois carros. Suave, pô. Demorou, hein. Ó, tá sendo dois carros. É isso. Valeu, valeu. Fica esperto também pra mim não te matar de novo, valeu. É o quê? É isso. Valeu. Valeu, 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 valeu. Não, calma aí, cara. Yag, você é Yag, rapaz. Tchau. Aí não é pra vocês, mano. Preciso. Tá passando aquele posto lá da DP agora. Preciso de mais contingente, que é SL. SL. Estão passando, ó, posto exatamente agora da DP. Ah, os dois presos ainda estão do lado de fora aqui. E olha, olha pra cima aí, eu, com dois graus me seguindo aqui. Dois graus da polícia? Aí lascou. Vai ter que matar os caras aí na bala, Rian. Nossa, eu nem fui disfarçado, né, galera? Desprezei. Você tá embaixo de mim, mano, ainda. Rian, dois graus, Rian. Dois graus. Tá, Mac, eu seguro o tiro no seu grau. Pelo menos é você, a gente, né? Vai te abordar. Rapaziada, precisa dar voz junto, demorou? Nossa, abordou mesmo. Todo mundo, tropa. Todo mundo, todo mundo. Rápido. Estão passando exatamente agora do lado da BR aqui do presídio, tá ligado? Saída dos laranja. Rian, consegue distrair os L, Rian? Sim, sim, eu já me abordava, eu vou segurar isso aqui. Chegamos aqui, Biquinho. Visual do seu carro, meu irmão. Tá, estão aqui, ó, estão aqui, ó, na frente. Ao lado do presídio agora, se for pra abordar tem que ser agora. Aí que o greu é pra ele estar comigo, que eu vou abrir com vocês. Vai, 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 já pode dar voz aqui. Os dois estão comigo. Desce, rapaz. Me mataram. Morri. Dá voz, dá voz. Desceu, desceu, desceu. Desce todo mundo aí. Isso aqui é um, entendeu? Um resgate. Ninguém vai render. Vou algemar vocês só pra deixar garantido. Fechou? Guarda a arma, menina. Cabelo branco. Vai, donzelo. Pensa bem no que a gente falou e errou. Fala boca, fala boca, rapaz. Deu merda, deu merda pra penalzinha. Deu merda pra penalzinha. Deu merda, deu merda, deu merda. Peraí, que eu acho que eu desalgemei. Opa, calma aí. Tinha algemar de novo. Isso, man. Penal não serve pra nada não, rapaz. Vamos logo, vamos logo. Deixa aí, deixa a outra algemar, desalgemar daí. Vai, vai, vai. Já algemei. Bora, 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 bora. Pega os carros e vai embora. Vai ficar desalgemado. Vai ficar desalgemado. Vai ficar desalgemado. Seguindo, é o líder da operação, hein? Cadê os algemar, hein? Tenta nada, hein? Vou na cabeça, rapaz. Bora, 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 bora. Dois desalgemados. Tem mais de dois aí. Fica aí. Se tentar reagir, nós vai matar, hein? Gostaram do resgate? Só vamos guardar essas bombas aqui, hein? Metei macho, boa. Aí, pior que o menor deixou forte mesmo, hein, tropa. Eu não sabia se era... Tá de boa, tá de boa. Dá até pra dar de fazer um bait. Ah, mano, esses caras não eram pra vir hoje, não, velho. Tomar no cu. Vamos, vamos. Vai gerar o favela, tropa. Tá. Tô indo favela, mas eu tô indo pela... Pela garagem paleto aqui, sente. Putz. Os caras aqui, eu achei que era um pouco melhor. Barney é onde... Nossa, quem é? Não vou falar quem é. Ah, mano, esse cara não era pra ter vindo hoje, não, mano. Papo é reto. Vou mandar esse daqui até e só voltar amanhã. Não fala o nome, não, capieta. Meu Deus, mano. Olha esse cara aí, velho. Ô, não fala não. Vocês, silêncio, silêncio. Pra ninguém saber quem é vocês, silêncio. Demorou. Pô, aí vocês é preso logo no dia que nem nem vocês brotavam. Aí vocês me quebrem, tropa. Dá pra esperar, tipo assim, até amanhã, um pouco mais tarde, entendeu? Pra ter uns geras, tá ligado? Pô, eu preciso de uma comida que tu tem aí, mano. Não, sem problema. Deixa eu chegar que eu te dou. A comida. Lá ele. Comida e água. Beleza. Pode vir, Henrique, ó. Mano, eu vou deixar vocês no meu cover. Fechou, galera? Só pra garantir. Pode vir, Henrique, pode vir. Não, cassino não. Favela. P1. Tá, então, beleza. É isso, Rinha Ozi? É isso, Rinha Ozi. Eles vão voltar, Jú. Toma cuidado aí, mano. Eles vão voltando já. Aqui, ó. Pega aqui dois combos aqui pra você. Já, já, eu falo com vocês. Demorou? Demorou, demorou. Quebraram, velho? Quebraram? Malvadinho, malvadinho. Tá aí? Ó, pega a visão. Trouxe dois menor aí. Dá arma pra eles ali. Pode ser? Consegue? Tu consegue dar arma pra eles? Eles já estão aqui na favela. Estão de roupa de presidiário. Quadra, quadra. Cara, pode até ser que gere uma possível invasão aqui, viu? Não, acho que tá lá, já falado. Como é que tá naquela? Tô ouvindo outro voltando, Rinha. Eu não tô vendo, não. É o preso. É o QTA também. É o QTA. Boa. Mano, é o ML, velho. De novo. Brinks. Tatega, deixa eu dar um saldo nesse... Mano, era... Na moral, era nem pra ter entrado um... Um bom, um bom, um bom. Facada em locking, exatamente. Os próprios... Não era nem pra ter brotado hoje, velho. Visão, calabresos. Bom dia. Bom dia. Pô, aí vocês aprontaram hoje, galera. Mais um dia... Mais um diazinho só, pô, pra segurar, velho. Não era nem pra ter sido hoje, meus amigos. Calma aí. Deixa eu agradecer aqui o... Quer se apresentar a vocês? Pra cinco pessoas, mas aí... Calma aí. Aí, vem geral aqui, mano. Pra conhecer os menores aqui. Faz a boa. Mano, por que a Laura me chamou de criança, doente? E você é moleca. Comédia. Nem fala comigo. Valeu. Não te quis. Padrão. E tá bolada. Eu não sou. Não, só subir a pé 1 aqui. Do lado do baú. É onde, BK? Pode não, quer me ouvir. Vida. Você vai dormir. Já dormiu. Aqui perto do baú. Precisamos conversar. Assim ela chora. A Laura. O quanto tá acontecendo? A tropa tá na pista. Ué. Esse X7 brindado aqui, vem na pista e pode correr. Quem que é os dois aí? Visão. Não, e eles já chegaram errado, Caio. Que não era nem pra ser hoje, esses burros. Mas tá suave. Tá tiga. Vai, passa a visão aí. O primeiro, cabelo azul. E o segundo, cabelo... Ó, indicação vou falar de quem, hein? Bonezinho. Se aprontar, já sabe, hein? Papé reto. O cara botou a mão no fogo pra vocês, hein, minha tropa. Pra vocês que tá aqui dentro. Então pega a visão, hein? Vai, passa a ideia. Mano, trazer aí, mambazinho. O negão do pixel aí. Gambazinho? Amanda. Mamba. Ah, mamba, mamba. Amanda? É melhor deixar mamba, rupa. Amando? Amamba. Amamba. Amando de quem? É dessa. Não, não. Amando de quem? Poxa, tem carro não, irmão? Amandazinho. Vou ver se meu cartão tá na cara de cima. Vou ver aí. O nome do tipo de... Mec. Mambazinho. Brotou aí. Tava aí com os menores do chapéu, né, mambazinho? Aham. E vai brotar aí pra como? Meu veículo está pela rua aí, hein? Tô disponível pra todo tipo aí, mano. Pra agregar no bagulho. Demorou. Tá nervoso batendo no teclado? Porra. É o seguinte, mambazinho. Vou te passar a visão. A polícia tá em cima, ó. Pegar a visão, mambazinho. Certo? É... Bonézinho aí me passou aí vocês aí. Fechou? Deu um salvo. Falei, mano, dá pra ver qual é desses moleques aí. E o bagulho é o seguinte. Qualquer ladainha que vocês fizerem aí, qualquer problema que vocês aprontarem, tem que pensar que vocês... Mano, o bonézinho botou a mão no fogo por vocês, entendeu? Então, o nome do cara. Pegou a visão. Se vocês fizerem merda, vai cair pra cima dele. Dependendo da merda, até ele roda. Fechou? Essa é a visão. Correto? Demorou? É isso, então. Já já o... O Fijota vai tá à frente aí, por enquanto. Passa a hierarquia pra vocês. Passa a roupa. Vocês vestem a peita lá embaixo na lojinha. Já fica ciente aí de como funciona a meta e as paradas. Tranquilão? O outro mano aí. Qual o nome? Eu sou o Ndk. Também. Cara da topa do bonézinho. E é isso. Uma fita. Precisar tomar aí. Que boa. Boa. Demorou então, irmão. É isso. Estão liberados aí. Sejam bem-vindos aí. Não era pra ser muito bem hoje, mas tudo bem. Marcha no que é. Marcha no que é. Ah, isso mesmo. Passa lá com o FJ lá, Caio. Aí eu uso. Esse aqui é o Ndk? É que eu te pego aí ou... Os princípios básicos aí pra eles aí. Fechou? Explica pra ele como funciona. Explica pra ele. Eita. Ixi. Aquela print. Tem um motivo. Ih, fala mal e a gente tá aqui. E o motivo é que você fala mal da gente, pô? Fala mal e a gente tá aqui, tudo bem, né? Não, aí... Calma aí. É, tem que já ter jogado na voz. Volta aqui, malvadinho. Volta aqui. Que agora tem que resolver esse atrito. Isso aí nem eu tava sabendo. Isso aí foi indicação do boné, hein? Oi? E a FJ? Não, calma aí. Deixa o parceiro terminar de falar na rádio. Pois é, isso aí eu não tô sabendo não, hein? Dá ideia? Fala aí. Fala teu papo aí, mano. Não, eu ou ele? Os dois? Quem quiser falar? Não, mas se botar na balança aqui aí, porra. Todo mundo que já falou mal da Turquia e tá aqui, porra. E já foi embora, já voltou. Deixa eu explicar o motivo dele aí, bai. É, fala aí, fala aí. Porque ele é a farpa? É, cara. Pô, a subironada com a favela sem motivo que eu não quero farpa não. É trash e tal, que viado. Tá ligado? Tipo, eu penso assim, tá ligado? Não é um bagulho que tem que levar pro coração, não, mano. É a mesma coisa que você tá... Você tá piquindo um bagulho ali, e fudar a penha, fuder você, você no calor do momento arregaçar o cara, é trash e tal que o nome te fala, tá ligado? Ah, então. E eu penso assim, tá ligado? Não, falou mal, demorou. Mas tem momento também pra se falar mal e levar pra frente, tá ligado? Agora tem que honrar aí, né, mano, o nome da Turquia, tá ligado? Vixe, é sério, ué, se ele falou mal, agora tem que ser... Ué, tem que honrar o nome, né, mano? A gente quer tá aqui, se já falou mal, entendeu? Masha, tá convertido, então... Você é 100% Turquia. Tá louco, hein. Aí, passe o número de vocês. Adiantei pra mim aqui. Obrigado. Obrigado.